Enfim, do trânsito, por exemplo, a atitude das pessoas que utilizam hoje os carros e as motos, etc. Quer dizer, é um conjunto de situações. Mas o que eu quero dizer, desculpe, o que eu quero dizer é que o exemplo, quando se fala da autoridade de Estado, tem que vir de cima. Mas como impor essa autoridade de Estado, quando se sabe que uma grande maioria da classe trabalhadora do país, sobretudo aqueles que estão afetos ao setor público, têm um salário, portanto, baixíssimo. E, portanto, o orçamento que o Governo prevê someter à Assembleia nos próximos dias, contempla alguma dignificação em termos salariais aos trabalhadores, de forma que eles se sintam mais motivados para que possam estar mais empenhados no trabalho? Sabe, não é impor, primeiro. É repor. Não é impor. Ninguém vai impor nada. Eu creio que nós somos um Governo aberto ao diálogo. E a nossa capacidade de advogacia, eu acho que não vai necessitar de impor. Porque faz parte do interesse de todos nós. Repor a autoridade do Estado. Eu creio que é um tema bastante popular, sobretudo, visto por aqueles que sofrem mais da ausência da autoridade do Estado. E aqueles que sofrem mais da ausência da autoridade do Estado é aqueles que têm, de facto, menos. São os mais frágeis, os mais pobres. E estou de acordo consigo que têm a ver também um pouco com os salários e a motivação do trabalho, etc. Mas aí eu penso que o papel fundamental da concertação social, de falar a verdade e de cumprir quando decidiu-se alguma coisa, vai nos permitir também de fazer alguns progressos. O orçamento não está ainda finalizado. E eu não queria aqui falar sobre essa matéria. Nós ainda estamos com os nossos parceiros do Fundo Monetário Internacional em discussão. Mas qual é o espírito em relação a essa matéria? É que 27 a 30% de inflação é bastante doloroso para o poder de compra. Por isso, é preciso discutir essa questão com os trabalhadores. Mas não só. Eu não acredito que a única motivação, é uma motivação forte, mas a única motivação dos trabalhadores seja a questão do salário. Quando nós sabemos que os sindicatos já há muito tom a discutir da questão do salário mínimo, não para a função pública, mas para os outros setores, e têm a flexibilidade de discutir sobre, ou a disponibilidade de discutir sobre o salário mínimo setor a setor. Eu creio que, e aí, muita gente diz ao governo para ter cuidado, para não falar dessa questão, mas como é que nós não vamos falar da questão dos salários nesse país? Como é que nós não vamos falar da questão quando há trabalhadores ainda, em alguns setores, que estão com 150 mil dobras por mês? Quer dizer, ou é governo ou não é governo. É evidente que essas questões têm algum risco. Mas devemos ter a coragem de abrir a discussão também sobre as questões salariais. E eu acredito que os parceiros sociais são também os sindicatos, são santumensos, são tão patriotas que qualquer um ou outro. Mas é preciso que haja justiça. E é preciso que nós tenhamos a coragem de abrir esse capítulo de discussão. Deixou-me entender que vai haver, digamos, num orçamento que está a ser ultimado para o exercício de 2008, que provavelmente irá haver, digamos, algum acréscimo no salário... O senhor é que está a dizer isso. ...o nível da função pública. Seja como for, senhor Primeiro-Ministro, é verdade que, normalmente, quando se faz algum aumento da massa salarial, automaticamente os nossos comerciantes aproveitam para também aumentar os preços das mercadorias e, muitas das vezes, este aumento que se faz, digamos, não vem, digamos, satisfazer, digamos, as condições da miséria em que o povo já vive. Seja como for, que tipo de medidas o governo está a prever no sentido de estancar o mercado, para que não haja, digamos, especulação? Sabe, nós estamos preocupados com o poder de compra. Estamos preocupados com a política de rendimento. Quer dizer, tudo não é só salário. E, enfim, falou da função pública, mas o país não é só a função pública. Embora tenhamos uma função pública, enfim, bastante importante, em termos de números de trabalhadores, mas o país não é só a função pública. E estamos preocupados com os rendimentos, com os salários, com o poder de compra. Os comerciantes... Eu também não acredito, digamos assim, que um eventual aumento, que será sempre pequeno, mesmo se ele tiver lugar dos salários, os comerciantes vão imediatamente, enfim, inflacionar os preços. Mas tem vindo a ser tradição em São Tomé e Príncipe, do Primeiro-Ministro. Sim, pode ser. Mas é preciso saber realmente onde é que está a verdadeira razão da inflação. E se houver especulação, isso nós não podemos permitir especulação. Mas sempre vai ser necessário nós agirmos com algum conhecimento e das variáveis, de modo a não agir e criarmos também efeitos perversos. Eu, o Ministro do Comércio, já recebeu instruções para analisar de uma maneira bastante fina o que é que se está a passar com cerca de sete ou oito produtos de primeira necessidade. E vamos tomar algumas medidas, mas, como eu digo, é preciso, no geral, é preciso nós realmente percebemos o que é que leva essa inflação a estar tão alta. Se é um problema com a taxa de câmbio, se é uma questão ligada à situação dos transportes marítimos, se é especulação, se é antecipação ou cobertura excessiva de riscos, vamos ver. O que é fundamental é que aqui não há dogmas. Os preços, temos que conseguir abaixar o mercado e impedir que haja especulação que penaliza de uma maneira excessiva os cento-menso. Agora, nós... Isso implica a polícia econômica mais atuante. Sim, sim, mas eu quero dizer também que os comerciantes têm que ganhar dinheiro. O senhor Primeiro-Ministro, a quando da apresentação do programa hoje, falava, portanto, de que o governo ia dispor de um fundo para evitar que haja rupturas sucessivas de géneros alimentícios e também lançou um desafio ao setor empresarial, sobretudo aos comerciantes, para que haja um desafio entre eles, de forma que eles possam ser mais dinâmicos. Mas houve uma altura que a Câmara do Comércio também falava da questão da taxa de câmbio, tendo em conta a paridade entre o euro e o dólar, porque grande parte da nossa interpretação é feita da zona do euro. Tanto é que se está-se a explorar um outro mercado, que é o Brasil, na perspectiva de que o produto seja colocado aqui, já que o Brasil tem o mercado em dólar, para que seja colocado em São Tomé, a um preço relativamente baixo, tomando em consideração já o custo de transporte. Bom, o senhor, deixa-me ser um pouco terra-terra, não é? Eu não acredito que é porque está sem portar na zona euro. Quando nós estamos a dizer que é preciso pormos também os comerciantes a competir entre eles e... da doença. Obrigado.